Fala aí cervejeiro! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o lúpulo amarilo. Bem-vindos ao canal Mosturando! O lúpulo amarilo é uma variedade de lúpulo que foi descoberta recentemente. Ele faz parte da nova geração de lúpulos americanos. É um lúpulo bastante cítrico. Búcha principalmente por maracujá, como a grande maioria dos lúpulos americanos. Mas ele é bem intenso esse aroma dele mesmo. É bem forte, bem característico essa intensidade de aroma do amarilo. Ele tem a faixa de variação de ácido alfa ali entre 8% e 12%. E o teor de comulone variando entre 21% e 24%. É um lúpulo baixo teor de comulone. Em relação aos estilos que você pode utilizar o amarilo, ele é um lúpulo americano clássico, então você vai utilizar ele em estilos americanos. Mas uma coisa interessante, como ele tem o teor de comulone embaixo, como a gente falou, ele é um lúpulo que tem um ótimo potencial para ser usado como amargor. Ele vai deixar aquele amargor redondo, bem definido e não agressivo no paladar. Mas não é o seu uso mais comum. Ele é mais comumente usado para adições de sabor e aroma. Principalmente em dry hop. Então você vai usar ele em apas, em ipas, em imperial ipas, session ipas, american amber. Qualquer estilo que peça caráter cítrico e que peça intensidade de aroma. Se você não encontrar o amarilo na loja que você costuma comprar em sumos, o que você pode usar para substituir ele com a mesma intensidade de aroma, o caráter cítrico dele? O citra. O lúpulo citra também tem esse mesmo caráter cítrico de maracujá bem intenso. Tanto quanto o amarilo, mas eu acho que até um pouco mais do que o amarilo. Agora, se você não encontrar nem o amarilo e nem o citra, o que você vai pedir lá para o seu Faber Shop? Você vai usar o Cascade, o Chinook ou o Centennial. Ambos também tem o caráter cítrico, puxam para o maracujá também, mas com uma intensidade bem menor. Mas servem como substitutos para os estilos que você pode usar com o amarilo. Diversas cervejarias famosas ao redor do mundo utilizam o amarilo hoje. Ele é um produto da nova geração, ele é bem intenso. Eu acho que a que eu posso citar aqui que todo mundo conhece é a escocesa Brewdog. Que utiliza extensivamente o amarilo nas suas receitas. E acho que a cerveja que eles usam também o amarilo, que todo mundo conhece é a Panquiipa. Então se você quiser um dia saber antes de usar como fica o amarilo, lógico. A Panquiipa não usa só o amarilo, ele usa um blend de lucros. Mas usa muito também o amarilo em grandes quantidades. Então a Panquiipa é um exemplo legal para você provar e saber o que o amarilo vai conseguir fazer na sua cerveja. É isso aí cervejeiro, mais um vídeo aqui hoje falando de lúpulo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Não se esquece de curtir aqui para a gente, para ajudar o canal. Se inscreve, clica na campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilha com seus amigos aí para a gente ajudar a levar a cultura cervejeira cada vez para mais longe. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho